Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Arquivanilla 2. Pessoal, hoje a gente vai fazer duas coisas diferenciadas e que começaram a gerar literalmente frutos aqui na base, tá? A primeira coisa que eu vou fazer são repelentes de inseto. Nossa, Yoshi, então quer dizer que tem pernilongo na sua base? Não exatamente, pessoal, mas a gente vai usar o repelente de inseto pra duas coisas. A primeira é pra domar um dinossauro ainda hoje, tá? Então fica ligado que... Enfim, é um paquinossauro, tá? Vocês já sabem. E segundo, pessoal, eu quero fazer um estoque de repelentes de inseto. Pra que que eu vou usar? Eu vou usar eles, gente, pra gente poder entrar naquelas cavernas e pegar mais besouros. Porque, mano, vou falar pra vocês, hein? Tá difícil o trabalho desse cara. Ele tá sofrendo, gente, pra manter as coisas aqui na base funcionais, digamos assim. Deixa eu aproveitar e reabastecer ele, que vale a pena, tá? Vai, meu filho, continua trabalhando aí, tá? Não, madeira não. Volta pra sua jaula, que vida triste dele. Tanto é, gente, que o repelente de inseto, ele não é uma coisa que você cria e fica pra sempre. Ele estraga. Então eu já coloquei aqui na minha smokehouse muito spark. Eu tava fazendo bastante pra tentar preservar ele o maior tempo possível, beleza? Então vamos fazer ele? Ainda não, gente. Pera aí. Outra coisa que eu quero fazer também e já comecei a fazer, gente, é isso aqui, ó. Quem é que adivinha o que que é isso, mano? Olha só, hein? Essa arvorezinha nada mais é do que tomate, pessoal. O quê? Não tem frutas ainda. Mas sim, eu plantei tomate, pessoal, porque eu quero fazer suco de tomate. Ui, credo. Mas olha só, gente, ele é bem interessante porque dá pra fazer até um molho de tomate, gente. Que loucura essa, hein? Ó, tomato juice. E esse tomato juice a gente faz nesse juice... Onde é que faz, véi? Se eu não me engano, nesse fruit press, ó. Caraca, véi, tem bastante coisa legal. Que é feito com madeira e pedra. Um negócio bem arcaico, tá? Então vamos ver se a gente faz isso aqui já. Teresino, me dá um pouco aí de madeira. E tatu, me dá aqui um pouquinho de pedra. Ah, o tatu não tem pedra. Beleza, hein? Ahá, eu sabia. Eu vou fazer aqui pelo menos... Ué, onde que é feito o fruit press, gente? Deve ser em alguma bancada, né? Na construction table, tá? Eu vou fazer pelo menos uns três ou quatro, gente. Por quê? Porque eu quero fazer diferentes sucos. Aí, ó, se você vai usar... Sim, vou usar e não é só pra reabastecer sede, não, gente. Eu já falo mais sobre eles, tá? Olha só, gente. Não, seis eu acho que é exagero. Vou fazer quatro, vai. Quatro eu acho que é um bom número. Tá pronto, gente. Mas pra que serve, afinal, o suco, Yoshi? Pois é, gente. A gente tem suco de major berry, suco de tinto berry, suco de tomate, suco de outras coisas aí que eu não lembro. E, basicamente, galera, cada tipo de suco ele vai te dar um bônus. Por exemplo, se eu não me engano, o suco de tinto berry ajuda você a regenerar a sua estamina. Então, é muito bom caso tenha um t-rex caçando você. Por que não, né? Você tomar um suquinho e sair correndo. Ou o suco de major berry que você pode tomar. E, assim, você não gasta estamina. Assim como esse cara, gente. Se você não viu o vídeo desse cara aqui, assiste. Porque é muito legal esse carinha aqui, tá? E o suco de tomate, pessoal, ele é, na minha opinião, o melhor. Talvez, assim, seja o que a gente mais use na série. Que, basicamente, é um suco que faz a gente recuperar vida. Então, ele é muito bom. E, basicamente, a gente usa essa estrutura aqui, que é bem simpática, né, galera? Pra fazer os sucos. Tá, eu acho que eu vou colocar três só, né? Eu acho que quatro é um exagero. Nesse armário, eu tô guardando algumas sementes, caso a gente precise. E, confesso que tem bem pouco ali, tá? E, ó, vamos lá. O que a gente precisa, então? Consumíveis, especializados. Tomate e sal. Cara, é bem caro até, gente. 60 tomate é caro, hein? Vou ter que plantar mais tomate depois. Enfim, sal. Da onde que a gente consegue sal, pessoal? Se eu não me engano, a gente vai quebrar o cristal, gente. Ele vira sal aqui, ó. Vamos ver? Ah, tem que aprender o engrama, gente. É um cristal. Se eu não me engano, ele vira 15 sais, tá, gente? Mas, ó, vou colocar aqui só pra vocês verem. Olha que beleza. Então, suco salgado. Mas é a vida, né? Tá lá, 15 sais. Depois a gente faz mais e leva lá pra suqueira. Beleza? Então, vamos nessa, gente. Hoje eu quero fazer nada mais... Caraca, que susto. Olha o tamanho do diplodoco ali. Hoje eu quero fazer nada mais, nada menos do que... É... O que eu quero fazer? Repelente, pessoal. Pois é. Porém, a gente precisa de uma coisa que eu não tenho, que é couro peludo, lã ou cabelo. Será que aqui a gente tem tesoura? Tem. Eu vou fazer uma tesoura. É bem carinha a tesoura, por sinal. Porque eu imagino que a gente não precise de muito cabelo. E se a gente achar algum perdido aqui na rua, eu vou pedir uma amostra de cabelo pra ele, tá? Fora o cabelo, gente. O que mais que a gente precisa aqui pra fazer o tal do repelente? A gente vai precisar também de limão, narcótico. Narcótico eu gastei os meus também, mas eu tenho bastante ali guardado. Cenoura. É uma mistura. É bem insana, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo os narcóticos, gente. E já vou começar como? Produzindo mesmo, porque... Cara, minha base tá meio desorganizada e eu preciso me ajeitar perante a isso, tá? Vamos pegar carninha podre. Tem carne podre aqui, tem carne podre aqui e também tem na Argentavis, que produziu bastante, né? Grande carna, tem carne podre também aqui. Ah, moleque. Narcobarris, por favor. Tudo bem, garoto? Farmou bastante, hein? Aí, pessoal. Já dá pra fazer 60 narcóticos. Eu não vou fazer 60 repelentes porque não faz nem sentido, mas eu vou fazer tipo uns 10, 11, por aí, que já tá ótimo. Beleza? Precisamos de cabelo. E quanto que ele usa de cabelo? Se não me engano, 6, né? É relativamente caro. Mas enfim, eu vou pagar o preço por isso, né, minha gente? Vamos lá. Olha só, vamos passar a tesoura nesse cabelinho? Bora. Vamos cortar. 20 cabelos, peraí. E a barba também. Não, vou deixar uma barbinha assim, bem ralinha, galera. É isso, tá? Ah, moleque. Consegui 29 de cabelo humano. 29 divididos por 6 vai dar mais ou menos 5, 4, na verdade, repelentes. É pouco ainda. Mas eu tenho que ver uma paradinha. Será que eu não tenho pelo de alguma coisa aqui, gente? Não sei, né? Não tinha ninguém aqui no servidor que pudesse me doar um pouquinho de cabelo, pessoal. Então eu resolvi vir aqui no gelo. Porque aqui a gente tem os mamutes, pessoal, que dá pra pegar bastante couro peludo. Não só o mamute, a própria Argentavis, se eu não me engano, também o lobo. Só que eu tenho que ser rápido, porque eu levo muito dano aqui e isso não é legal, né? Olha lá, tem bastante mamute lá na frente. E por que não a gente não pode vir e domar um mamute em breve, né? O problema é que o negócio aqui é... Ó, galera, aqui é a lei da selva, hein? E aí, mamutão? Ah, gente, esse aqui é um mamute novo ou antigo? Tô em dúvida agora. Acho que esse aqui é um mamute antigo, né? Bom, enfim, vamos lá. Se eu pegar esse... Eita, pega, velho. Tem o tirano aqui na área. Tá, o que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte. Com o e o tirano. Isso aí, o tirano. Mata pra nós, vai. Boa. Vou pegar de graça a couro peludo aqui, ó. Olha, mamutões. Os mamutes não conseguem matar o e o tirano, será? Tem que ficar esperto. Ah, ali, 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 ali. Bora, bora, bora. Arma ele. E aí, seus carno vacilo. Peguei seis couro peludo. Hum, pouquinho, né, gente? Vou ter que ajudar aqui o e o tirano, porque ele sabe como é, né? Então ele vai roubar o meu farm, gente. Boa. Nossa senhora, que loucura. O bicho tá gritando que nem um louco aqui, mano. Matei o e o tirano também. Nossa, muito couro peludo. Ótimo. Tá feito. Carnos, obrigado aí, pelo favor. Olha quanto couro peludo. Maravilha. E agora falou... Nossa, apanhei bonito, gente. Eita nóis. Então é isso. Vambora, hein? Quanto couro peludo? 66, gente. Épico. Isso aqui é pesado pra caramba, tá? Tem 33 quilos. Vambora. Partiu. Estava pensando aqui, pessoal. Acho que é melhor a gente fazer até algumas armadilhas de urso pra prender esse paquirinossauro. Vou fazer aqui umas 4, 5, vai. 6, vai, que seja. Não vai ser necessário, mas, né? É bom a gente garantir. Beleza? Então vamos lá. Eu preciso, então, de limão, como vocês viram, né? E eu acho que até peguei demais. E cenoura. Cenoura tá do outro lado. Ah, plantaçãozinha. Finalmente está dando frutos, hein? 98 cenouras. Ótimo. Acredito que eu até peguei demais. Vou fazer aí uma média de 20, 15. Eu acho que 15 já tá ótimo. Não tem nem espaço pra colocar aqui, velho. Que loucura é essa, hein? E é isso. Dá pra fazer 15, mano. Ótimo, gente. Ótimo. E agora eu tenho que ser rápido, pessoal. Por quê? Porque eu não posso dar mole, não. O que eu vou fazer pra proteger essa criatura quando ela cair? Eu vou fazer os famigerados spikes ou estacas, né? De madeira. Vamos lá. Vou fazer isso daqui. Vou deixar pelo menos aí umas 5 prontas na Argentavis que vai comigo. Grande paquirinossauro, pessoal, não é carregado pela Argentavis. É uma pena, né? Porque senão a gente poderia domar ele muito mais facilmente, mas não dá. Só se fosse um Quetzal. Mas eu não tenho. E é isso aí. Agora sim. Vamos fazer as estacas e vambora. Cara, deu pra fazer 5 certinho. Beleza. Caraca, mano. Isso aqui dura 7 minutos, gente. É uma porcaria esse fertilizante, mano. Deixa eu ver se eu faço o seguinte, pessoal. Eu tô achando que a melhor estratégia pra domar esse carinha é o seguinte. Derrubar ele e deixar esse fertilizante guardado aqui, ó. Que ele vai durar pelo menos 4 dias, né? Derruba ele, prende ele daquele jeito que eu falei e depois volta lá e coloca esse fertilizante. Porque, assim, não é fácil a gente achar um do nível que a gente quer. Pode estragar no meio do caminho e não é isso que a gente quer também, tá? Vamos lá. Só mais um. Acabei pegando isso aqui que eu não quero. Tá, vai. Eu vou também levar alguns legumes porque... Vou levar isso aqui, isso aqui. Ele deve comer isso também, né? Então é isso, gente. Vamos guardar na geladeira. Aqui na nossa smokehouse. E é isso aí. Se você achou que ia ser fácil, se enganou, hein? Temo difícil. Complicado, gente. Só a preparação aqui. Metade do vídeo só em preparação, gente. Que loucura é essa, tá? E ó, um desafio que a gente vai enfrentar na volta. Eita, olha que bonitinho esse cintrodonte, galera. Teresinão lá. Ai, ai, ai. Ferrou, hein, velho? Só me dá aqui, hein, Teresinão. Pessoal, nessa área aqui de floresta fechada é onde a gente vai encontrar o tal do Pachirinossauro. Geralmente ele anda em bandos de dois ou três. Por isso que eu até fiz algumas armadilhas, tá? Que eu acabei de esquecer. Então eu vou buscar agora e já volto. É cabeça de... Como eu estava dizendo, não é um dinossauro difícil de achar, gente. Geralmente ele fica nesses morros aqui, bem tranquilo. E numa área que não é muito visada por criaturas grandes. Tem raptor, tem alguns carnes e tal. Mas isso aí a gente dá um jeito e as estacas com certeza protegem bem ele contra esses vacilos aí, tá? Então vamos procurar melhor. Eu lembro que eu tinha visto bastante aqui quando eu não estava querendo domá-los, né? É aquela história, gente. Quando você não quer domar, aparece vários. Mas quando você quer, some tudo. Engraçado, né, gente? Se eu tivesse trazido aqueles repelentes, com certeza eu já tinha estragado um ou mais. Porque, vou falar pra vocês, está difícil de achar um aqui. Mas é a vida, galera. Quantas vezes eu trombei com o Pachinino aí quando eu não queria, né? Eu vou tentar ir naquela área, peraí, que é mais próxima do gelo, gente. Eu não quero ir muito longe de casa. Porque senão vai ser complicado da gente voltar com ele. Vocês estão vendo que o ambiente aqui é meio hostil, né? Então, quanto mais próximo da base eu achar ele, melhor. Mas se não tiver jeito, a gente vem bem com calma. Acredito que a Argentavis consiga proteger ele bem. Vai ser uma aventura? Vai. Mas é isso aí. Galera, olha onde que tem colmeias aqui, tá? Isso aqui vai ser super importante daqui a alguns dias e... Depois eu explico o porquê. Opa! Finalmente, pessoal. Ó, geralmente eles andam em três. Estão vendo? Ó, aquele vermelho eu já gostei, hein? 145, mano. É o vermelhinho, né? Putsch, a vida, gente. É o que eu queria. 140... Nossa, 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 nossa. É exatamente esse cara que eu quero. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos estudar essa criatura antes? Vamos. Primeira coisa, ele não é agressivo, tá, gente? Então a gente pode chegar perto. Ele tem 2.000 de torpor. Vai ser aí umas 20 flechas pra derrubar ele. O problema é o seguinte. Esses outros aqui vão incomodar, galera. E a área aqui não tá muito propensa a ficar de palhaçadinha, né? Bom, assumiu o passivo. Aqui não tem muito o que fazer, gente. Eu vou ter que mandar flechada e GG, tá? Beleza? Vamos ver se... É, todo mundo vai comprar briga, né? Eu vou ter que matar esses menores, gente. Não vai ter jeito não, tá? Níveis menores, né? Tô conseguindo pegar eles, ó. Opa. Acertei no vermelhinho. Calma aí. Ó. Vocês estão vendo que ele solta essa espécie de feromônio, gente? Eu já explico pra vocês o que que é. Aliás, acho que eu vou explicar isso no próximo vídeo. Beleza? Matei um. Aqui já tá morrendo também. Não faz isso, cara. Você vai me ferrar muito se você fizer isso, mano. E agora, galera, é uma questão de estrategia, tá? Por quê? Porque não é difícil de domar ele. Não é. Mas precisamos de estrategia. Tá. Primeira coisa. Armadilhas de urso. Vamos lá. Serão úteis agora. Uma pena que eu não posso posicioná-las em cima da Argentavis, né? Beleza. Uhul. Maravilha, gente. Vamos que vamos. Já vou pegar ele naquela armadilha de urso e também vou colocar mais uma pra cá. A gente pegar ele depois, ó. Mais uma flechinha. Boa, moleque. A armadilha ainda não abriu, mas provavelmente aquela ali abriu, ó. Se liga. Cadê a armadilha? Rapaz, nem eu sei onde eu coloquei a armadilha. Não sei nem onde eu coloquei a armadilha, galera. Daqui a pouco eu tô caindo nela. Ó. Vou colocar umas três aqui na sequência. Abre a armadilha. Abre a armadilha. Abre logo a armadilha. Será que ele vem? Abriu. Tá vindo. Pum! Peguei na primeira. Beleza, pessoal. Agora é questão de tempo, tá, gente? Tem quatro armadilhas, eu acho, aqui. E é claro, tomara que nenhum carnívoro apareça aqui, ó. Caiu na segunda. Puts, velho, caiu um galimimo lá na outra armadilha, lá do outro lado. É o tal do vacilo mesmo, hein? Vamos! Tá, tem mais duas, gente. Eu acho que tem mais uma só. Não vai ser tão fácil assim, né? Ele quebra rápido a armadilha, ó. Caraca, diplodoco, sai daí, meu. O diplodoco vai querer brincar aqui, gente. Aí não vai dar certo, meu. Ai, caraca. Corre, mano. Ah, seu vacilo. Mano, o bicho estragou minha armadilha, gente. Ó, é. Vai ter que ser assim na correria agora. Ele corre um pouquinho mais rápido do que o trike, gente. Então, opa. Parece que ele tá fugindo, né? Então a gente não pode ficar muito perto dele. Caraca, velho. Sai daí, diplodoco, seu mala sem alça. Diplodoco quer brincar, mano? Ai, caramba. Sai, diplodoco. Ninguém quer brincar com você, velho. Ai, Yoshi, você poderia fazer uma armadilha pra prender ele e você dar uma flechada com calma? Sim, gente. Na real, poderia sim, mas... Ó, velho. É um bichinho tão de boa assim. Não precisa, né, gente? Não precisa. Ih, caramba. Corre, mano. Não precisa a gente gastar estrutura, perder tempo e tal. Acho que é bem mais tranquilo fazer isso. Bem mais rápido também. Sem grilo. Se bem que tá demorando pra ele cair, né, velho? Começou a fugir. Se começou a fugir, tem alguma coisa aí, hein? Ih, caramba. Ele volta e volta, mano. Vai entender, né? É muito brabo, gente. Oi, caramba. Ele é valente demais, velho. Muito. Sai, 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 sai. Sai daí, seus carnês. Vai fugir, é? Pode não. Deixa ele indo, gente. Deixa ele indo. Melhor coisa. Vamos lá, Pakirino. Ai, ele volta, velho. Isso que eu entendo. O torpor dele é muito alto. Ó. Tem que tomar cuidado com essa fumaça dele. Isso. Mas eu vou voltar. Acho que o torpor dele deve estar muito alto. Ele logo cai. Mas eu vou... Aí. Aí nada. Não caiu ainda, velho. Muito resistente, pessoal. Muito. Rapaz, que doideira. Finalmente caiu, galera. Bora. Agora é correria total, mano. Eu vou precisar prender ele, pessoal. Pra ninguém atacar ele. Porque aqui é uma região meio perigosa. Segundo. Vou ter que ficar de olho aqui no torpor dele. Por isso que eu já vou ativar esse track aqui. O torpor dele cai rápido. E terceiro. Vamos tentar buscar lá o repelente rapidão. Beleza? Então, beleza. Ainda bem que eu peguei narcóticos, velho. Galera, aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido, velho. Olha o que a gente tem aqui, velho. Um espino muito louco, mano. Enfim, pessoal. Se ele ver aquele bichinho, ele vai matar. Eu vou correndo agora pra base. Pra pegar lá tudo que a gente precisa. E... É isso aí. Não sei se vai dar certo, gente. Sinceramente, agora ficou feia a coisa, mano. E mesmo que eu dome ele pra levar embora. Não sei. Beleza, gente. Por enquanto, eu acho que o bichinho tá vivo. Deixa eu ver. A marcação dele tá lá ainda, ó. Eu tô até com medo de ver como é que tá o torpor dele, gente. Sério. Mas vamos ver. Eu tenho que ver, né? Ó, o inconsciente dele tá descendo mais ou menos rápido. Não tá tão rápido assim. E... Vou aproveitar que tô aqui, pessoal. Vou levar o quê? Narcótico. Narcótico eu já levei, né? Eu tenho um pouquinho aqui ainda. Eu vou levar... O que eu ia levar? Ah, tá. Frutas, na verdade. Frutas, caso ele coma mais do que esse repelente. Caso ele queira comer mais do que a gente tem ali de repelente. Eu vou levar frutas. Eu não sei qual é que ele come. Então eu vou levar de tudo. Vambora, gente. Cara, eu tô preocupado com aquele espino, gente. Caramba. Você vai me lascar, hein, espino? Não faz isso comigo, hein? Então é o seguinte, pessoal. Ó, a gente não está tão longe assim quanto deveria. Mas o problema é... É isso aqui, velho. É muita bichinha atacando no caminho. Vamos ver o que a gente pode fazer, tá? Ah, tem que correr, mano. Bem, é... Ah, entendi, pessoal. É que no lago aqui do lado, ó, tem... É um lago de espino, basicamente, né? Só que aparentemente ele já não está... Ah, ele está ali embaixo. Nossa, galera. Esse aqui está muito perigoso. Você está louco. Qualquer coisa que atraia aquele espino para cá, velho, vai dar muito ruim e a gente vai perder tudo. Então, ó. Primeira coisa. Dá narcótico para ele. Segura a onda. E repelente. Fruta, limão, cenoura. Ele está comendo, gente. Maravilha, maravilha. Está comendo. Deixa eu forçar aqui uns narcóticos, gente. Estou nem aí, velho. Joga tudo ali para dentro. E fecha de novo, gente. Se o espino vier aí, eu tento dar um jeito, né? Não, acho que eu não vou fechar, não. Caraca, velho. É o monstro dos mares que está ali. Você está louco, velho. Eita, nós. Quanto que ele tem de vida? Deixa eu ver. Ele já vai levantar, gente. Nossa, ele vai comer certinho. 15. Uau. Beleza. Calma. 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 Galera, agora é a hora da gente se mandar daqui o mais rápido possível, tá? Caraca, velho. Estou nervoso. Estou nervoso. Vem, filhão. Vem. Ai, caraca. Foge do espino. Vem para cá, vem. Bom, a estratégia de fuga vai ser o seguinte, pessoal. Paquino, só vem. Eu vou tentar, ó. Ir direto. Direto para a praia, pessoal. Porque lá tem muita base de pessoas e tal. Tem a chance de aparecer um raptor ou alguma coisinha assim, um carno. Mas aí a gente consegue dar conta. Agora, espino. Espino não tem como a gente estar segurando antes. Não tanco, não, né? Caramba. Vamos, Paquirino. Eu acredito. Ó, ai. Caraca, tem um carno aqui, velho. Esse aqui não vai ter jeito. Eu vou ter que encarar. Ele vai ter que vir para cima, né? Rapaz, tem carno. Tem teresino. Galera, ele está bem na minha rota. Olha lá, ó. Veio. Vou ter que encarar ele. Calma, Paquirino. Não faz isso, não. Paquirino. Não compra briga, não, velho. Boa. Matamos ele. Aê. Paquirino. Para, velho. Nossa, eu vi o passivo. Não sei se agora o ideal é fazer ele atacar as criaturas ou não, gente. Mas, enfim. Agora tem... Olha lá, ó. Tem um teresino ali, gente. Mas esse eu vou tentar de bra, hein? Vamos tentar vir aqui por dentro. Aqui pode ser que apareça um raptorzinho ou outra coisa, gente. Mas aí não tem problema. Ah, o cara está me cercando, velho. Vem para cá, vem. Aqui é a Lago do Espírito. Ah, olha... Não, não, não. Tem dois, tem dois, tem dois. Volta. Volta, mano. Volta, vem para cá, ó. O Paquirino está, tipo, perdido, né, gente? O que eu estou fazendo da minha vida? Ah, pode vir, pode vir. Raptor, pode vir. Raptor não tem problema nenhum, velho. Agora dois teresinos, velho. Se fosse um só ainda? Só vem, meu amigo. Ó, mais um raptor aqui. Caraca, é vermelho. Achei que era alfa. Não é alfa, né? Vem, raptor. Vem, antes que você venha me encher o saco. Ó o Muteu aí. É, pessoal. Vocês acharam que ia ser fácil? Rapaz, a gente conseguiu um exemplar níveis... Olha lá, olha lá a palhaçadinha aqui acontecendo. Conseguimos um exemplar nível top, gente. Mas... Olha aí. Ó a trabalheira que ele está dando. Nossa Senhora. Bora, Paquirino. Parece que aqui está limpo, hein? Que lindo, velho. Que lindo. Está vindo? Está vindo. Bom, gente. A partir de agora, eu considero a gente quase que vencedores. Porque chegando aqui na praia, mano, não tem o que acontecer, tá? É super tranquilo. É bem mais de boa, tá? E é isso aí. Olha que lindão, pessoal. Caraca, que dino lindo. Beleza, estamos na praia. Estamos em casa. Agora é só atravessar aquela pedra ali que já é a nossa ilha e está safe. Aqui não aparecem criaturas perigosas, tá, gente? Galera, agora sim. Estou tranquilo. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu mostro para vocês para que serve um paquirinossauro e como ele pode ser importante na sua base. Ainda que seja uma criatura relativamente complicada de domar se você quiser domar com repelente, né? É isso. Um grande abraço. Não esquece do seu like. 5k de like. Estamos juntos. Fui. É nóis.